Coração nos lastimado, a vida turna chão Boa glória nossa, canta, quente nosso coração E ora consta, leu foi nas nos turda, recorda Coração, sol, sol e praia, orgulho de nos turda Lága nossa glória, creá-lo por tempo e sem fim Vela, assim nos vimos em ti Ai o de coração, coração Aplausos 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 e aqui 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 da que vai na rua, não sou tovar lá, com uma chiesa, vira, 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 já, 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 já. Momento tão importante, em nosso sítio mês hora, o molestero de trafilo transportivo no nosso urbano, o senhor Carl Barborda, que também deu a palavra, no momento, não há aqui um momento especial, para a Mirko Pobalha, senhor, Puebla de Quartil Puebla de Quartil Senhor Vladimir Valentim Ele começou a chamar Papien Da Coco Valentim Su mama Coco Valentim Su tata E inteira a família De Coco Valentim Eu sou orgulhoso Eu sou orgulhoso De vosso Coco E nos Coco Valentim Para bem grande Na tua renda Que de uma outra maneira Hamos um rol De um desenvolvimento De Coco Tanto como gente E como pelotero Coco Valentim Quando o povo de Corsão Houve algo grande Num momento importante 2013 Não está um ano fácil O governo Obligatoriamente Me será tomar Alguma decisão difícil Para garantizar O futuro de nossos países E nós como um povo Aún de um rancha intenso e cada vez que vai um plato, está no stop de Jaloroseia, para o que horas 56, está caindo e essa basta refiro para a pala também mas no final, não só gostam e estão orgulhosos como e agora, quando se vai inaugurar quando dizem que Vladimir Coco Valentim vai para quieto na duas palavras e que para quieto na palavra Humber e que para quieto na palavra Caya e os linguagens e cultura da pessoa que não nos cursa que com os que vem nos paga de Humber de Caya pero a noite a noite me que entrou em si um conceito novo e não que paga de Humber de Caya senão que paga de Humber de Caya o Humber que caya está com o Humber que o Caya não acorçou no seu nome e a noite Coco Valentim está vira um Humber que caya um Humber que caya significa o vigor do Humber com o passado e com o futuro a noite Coco Valentim tem Caya no seu nome para o que ela logra o que ela logra para o seu assade vai de um país estranheiro e saca não somente sua cara cara de sua mayona mas saca cara de inteiro um país o que ela saca nos cara o que ela tem 27 milhão de gente que quase não sabe um mês quando for soltar mas agora em outra parte do mundo que ainda sabe quando for soltar o que ela tem que ter menos um nome porque ela é uma responsabilidade nova mas a seca agora porque a parte de um grande pelotero agora também porque ela é um nome que caya por favor passa adelante Sr. Frank por aí dame Vladimir Valentim masina por assim entrega de que que a casa presentamos noche este ano aquela mesma coisa experiência aquela mesma coisa e depois todo o básico possível a mesma coisa minha noia imitação em daval daval é pelotero é persona um senhor de quase 90 anos atrás o certo para mim e depois fraco me que pachá domingo põe la coco valentín e palo de mahoma corta para não coco então matou meu coração abri ame me logran da venda na ame nunca vieram ame venda a coco coco grande coco no nunca coco nunca foi O que é que o tráfico não fica, a pega, que o Chotán não vai alcançar. Então, o Chotán, chega, chega, chega! O que é que o Chotán não vai alcançar, que o Chotán não vai alcançar. Agora, o Chotán não vai alcançar. O que é que o Chotán não vai alcançar. O Chotán é um número de pibogários. Bem-vindo aqui também se entrega de placas da de Virgo com Valentim. Tchau na casa. Sobre o Correio. Frank, você sabe? Vira aqui, mano. 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 Porque, por favor, vou pôrn sin v eaton e cunto aqui. No momento que nos dê esse tipo, a señal de que trompetista Sehu Martinez No momento, ei, simultaneamente, não passei e desvelo de que morce. Nos dizem, senhor Ashes, para enabrar tudo. Senhor Vladimir Valentim, mamãe, eu, o irmão, e 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 o irmão. Senhoras e senhores, meu irmão, e o 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 irm Um forte aplauso para sobre Mary Seque. Um forte aplauso para 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 Mary Seque.